Fala rapaziada, como é que vocês estão? Hoje estou começando mais um vídeo, olha o estilo do pai, o que que é isso? O pai está diferente, ai credo. Rapaziada, no vídeo de hoje vamos fazer um vídeo muito top, estou aqui com o Tariq e agora são exatamente 6 horas, ai não foca, tá exatamente 6 horas e 40 minutos Você viu, sou eu Tariq, e a gente veio fazer a junta de hoje e a gente vai fazer churrasquinho, então já comecei acendendo a churrasqueira, tá ligado? Tariq está fazendo o que? Tariq chegou a fazer arroz Fazer um arrozinha, ai eu peguei uns ovos para a gente fazer uma maionesezinha e aqui ó, só a carne das boas E é isso, fechou, vamos fazer um churrasco para os moleques Eu já apresento todo mundo, eu acho que eu não apresentei todo mundo ainda É porque eu estou começando os vídeos de trás para frente, está tudo errado Eu só fiz o primeiro vídeo que apresenta na casa Então se você não for assistir esse vídeo, já vai assistir todos os vídeos aí, fechou? E me segue muito no Instagram, VitorGabriel com 2YT para a gente bater 100 mil, fechou? Então é isso, vamos terminar de fazer as coisas aqui, vou mostrando tudo para vocês o que a gente vai fazer, fechou? Mano, eu estou acendendo a churrasqueira aqui agora, parece que eu não estou acendendo muito bem, velho Viada, eu não estou conseguindo acender a churrasqueira, cuzão Por quê? Sei lá, ó, está queimando só o papel e o negócio não Você tem que tocar mais fogo Não, vamos esperar queimar assim, acho que vai queimar Espera então Então vamos esperar rapaziada Mano, olha aí, já tenho que esquecer esse aqui ligado, ó Peguei o ovo para a gente fazer uma maionese Mano, tem que cortar... Eu não achei o bagulho aqui Qual que é o cardápio, velho? A gente vai fazer tipo... Arroz Maionese, arroz, feijão... Feijão O feijão já está pronto É, vamos só arrumar Carne Carne e vinagrete E a maionesezinha, né mano, de ovo, então... Vai dar certo rapaziada, espero que dê certo esse negócio aí, ó Acho que ele está quase acendendo, mano Ou não está nem acendendo, eu estou falando que está acendendo Mas tá E esse vai ser o cardápio, daqui a pouco eu já vou arrumar a mesa Enquanto isso, né, está ouvindo um somzinho de boa Mas é isso É, aposentado, a gente está acendendo, eu acho Mas olha, a gente colocou aqui batata e o ovo para cozinhar Para a gente fazer a maionesezinha Já colocou quantos aí dentro? O que, quantos copos? Não, é Coloquei três copos e meio de arroz Mas bota quatro, viado O povo vai morrer de fome Bota mais um pouco E daí aqui a panela do arroz E tá indo, tá tudo dando certo rapaziada Até agora tá tudo certo, né, não botou fogo em nada E é isso, ó, a gente tem que fazer mais uma carne, né Acho que uma não vai dar Vamos colocar mais uma carne, ó Mano, isso aqui a gente vai ter que colocar também na maionese Que é bagulho de milho Tem aqui mais uma carne Peguei Acho que é igual a carne, eu não sei Mano, mas é a melhor carne que você vai comer Primeira carne que eu vou fazer na minha vida Mas é a melhor que eles vai comer Pode botar confe... Vem Acho que não acendeu isso aqui Colocar mais uns copos de arroz, então? Mais meio Só mais meio Aí Aí tá bom Ô, vem cá ver o negócio Tem que mais entende disso aí, cara Que eu chamei o cara pra criar um que eu mais entendo Hum... Hum... Não vai pegar fogo nem a porra Será? Claro que vai, mano Aí, paguei Deixa que vamos tacar um pouco mais um papel Eita, caralho Meu Deus do céu, bag O moleque chegou já Cara, vamos entender essa raça fasqueira aqui, viado Ah, meu moral Aí, rapaziada, vamos cortar a carne agora Corta isso aí Direito Essa faca não tá boa não pra cortar, hein Rapaziada Não... Não... Não corta a faca Não usa faca pra cortar Aqui é porque nós é especialista Olha o sangue correndo Joga o sangue em cima da carne, tio Pegou assim, senhor Ó Aí sim Fazer uns cortar o quê? Dois dedos É, uns dois dedos, mãe Olha, é comer papel já Corta uns dois... Um dedinho ou dois dedinhos Corta daqui, ó Assim, 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 assim Agora vai ser a mão pra ter a faca Mano, ó O fogo tá começando a acender, rapaziada Até que tá dando certo O arrozinho tá fazendo Quero pôr de mel Quero pôr de mel Cadê? Pra quê? A carne, viado Acabou, confia em nós, mano Tchule Tá desconfiando de mim? Melhor churrasqueiro que você vai ver na sua vida, Leozinho Bora então Pode ficar de boa O que que você tá fazendo aí? Pra tirar a faca Não, essa carne é boa É só passar a faca que ela corta Confia Não, assim não Coloca daqui assim, ó Vamos cortar assim Isso De lateral? É Fazer o que? Um dedo assim? É, isso Ó Falei? Só passar a corte Joga aqui, ó Ui Ó Parece que ela tá rascando tomatinho e cebola Pra gente fazer Mais uma churrasqueira, ó Acendeu, Tari Tá pegando fome, bicho Leozinho O cheiro tá bom? O cheiro tá bom? Viado Ai Tô com fome Tô com fome Tô com fome Todo mundo morre de fome Vai ser surpresinha? É uma coisa surpresa que a gente vai fazer Beleza Ó Pode deixar, viado Mano É, é, é Nossa, mano, quem cozinha Como consegue esperar cozinhar tudo, viado? Fica ansioso, tá ligado? Hã? Caraca a cebola, Victor Por quê? Eu não falei merda Olha esses caras Não falei, mano Que merda que eu disse? Tudo Tô falando como que a pessoa consegue Tá gostoso Eu falei assim, ó Como uma pessoa consegue ser cozinheiro Esperando o tempo do negócio Porque demora muito Pra fazer comida, viado E fica com o cheiro Daí Dá fome Rapaz, você vai tomar maçã pra mim comer de noite Rapaz de céu Que é o quarto Que é o quarto Que é o quarto Primeira vez que eu vou fazer carne na vida Mas vai ficar bom, confia? Confia Eu confio Tomara que fique bom Se não ficar bato seco Vai ficar muito bom É well Vai ser da well Mano Hoje Eu vou dar um de cozinheiro Um dos melhores cozinheiros de Londrina Eu e Tark Abre um Uma churrascaria Né Tark Mano, será que esse negócio que eles vão ficar fazendo assim, ó? Legal o barulhinho, né? Tô chorando Ah, mano, ele deve avisar que tem a linguiçinha também, né? Vai fazer, né mano? Tem que se cuidar, né? Tem que colocar as coisas pra entender Não, nego Meu amor de ferro Parada, já acabamos o vinagrete, ó Ficou bonito Um jeito muito bonito Agora a gente vai guardar ele na geladeira Minha primeira coisa que ficou pronta Foi esse vinagrete, rapaziada Então já vamos guardar ele aqui, ó Quietinho aí Vai ficar geladinho Que é bom o vinagrete geladinho, né? É Tomatinho Agora Agora cortar a outra carne Uma carne tá aqui Churrasqueira já tá pegando brasa Vai ficar bom Tá ficando ponto Aqui, ó O arroz tá secando já Já é bom, né mano? Já tá bom Tá ficando bom já Vamos de pouquinho em pouquinho Agora eu vou montar a mesa Fechou? A mesa tá assim, rapaziada Quando eu fazer assim Já vai mudar a mesa, ó Pega essa edição Um Dois Três Pega Rapaziada Vocês viram, ó Pra mim passou uns Dez minutos pra me montar isso aqui E pra vocês foi coisa de um segundo Famólica mágica da edição, ó Montamos Aqui Aqui vai ficar as coisas que a gente vai colocar E pá Aqui também tem dois pratos Porque não cabe todo mundo na mesa Então os dois vão ficar bem isolados aqui Vai, cortou o resto das carnes já? Já Ó, ficou filé, hein? Aí Calica O arroz Faz pronto Brasa acesa Tá tudo indo certo, né? Não botou fogo em nada, pelo menos Tudo indo certo Mesa montada Tudo montado Rapaziada, ó A carne já tá saindo O óleo já tá fazendo aqui Olha como já estão prontas Olha que bagulho gostoso O feijãozinho tá terminando Deixa eu ver Ó, né? Já tá quase pronto também Já mostrei o vinagrete, né? Agora tem o arroz Também que já tá aqui na mesa, ó Prontinho Pra ser degustado Cadê o resto dos moleque, velho? Mano, vamos... Já ligou pra eles, João? Já vou degustar as rádio na minha sorte Não, mano Eles ligam pra eles, sabe? Eu não Vem cá ver como que tá a carne Se você tá... Deixa eu experimentar aí, não Não, não é pra experimentar Não pode experimentar Não, esse aí tá sem nada Tem que terminar, ó Tá bonita Tá Fazendo mais aqui agora Tem bastante, né? Ai, rapaziada Ó, o feijãozinho tá acabando Pra acabar tudo Então daí eu volto, fechou? Ai, rapaziada, ó A carne tá quase todas prontas Tudo aqui Linguiça também já foi feita A maionese, o vinagrete Agora só terminar isso aqui, né? Só tem mais carninhas Falta um pouquinho Já pode todo mundo comer, né? Só falta o moleque chegar, na verdade É, o moleque nem tá aqui ainda Mas se eles não tiver Vão começar sem eles Rapaziada, ficou tudo pronto, ó As carnes ficou prontas A linguiça A maionese que eu não tinha mostrado pra vocês Vinagrete, arroz, feijão Para Rapaziada Melhor que o sardegista Melhor que o sardegista Vocês acreditaram, né? Vocês acreditaram Rapaziada, eu acho que não foi isso E vocês pediram no iFoot Boa, Tariq Eu acho que isso não é bom Não, hoje não vai dar uma Obrigada por ter comendo, né? A garrafa, é verdade Hoje teve descanso Quem fez foi o Tariqzinho Olha o arrozinho Acreditamos também Vão morrer de fome, tio Vão comer Eu disse que os caras estavam morto de fome Mas aqui, olha o prato Jão Olha o do Leozinho Não, o meu tá de boa É que você não colocou arroz e feijão ainda Mas eu vou colocar o meu, meu Vê se tá bom, Jão Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa, não tem tudo Arroz e feijão, ok? Quem fez essa carne aqui? Eu Eu Vai, prova aí, game Vai, vai, certo Tem uma passada? Tem uma passada? Tem uma passada que tá bom Tem uma passada que tá bom Tem uma passada que tá bom Tem uma passada? Tem uma passada que tá bom Vai ter trocada as carnes Você gosta de uma passada assim? Você tá horrível? Eu não, por favor Eu fui bem passada Vai, prova Prova Todo mundo tem uma passada, certo? Bão? Prova aí, Balan Isso tá bom Eu quero E ele dá um bão também? Não, mas a multa tem, mano Rapaziada, é isso pro vídeo Se gostou, deixe muito seu like Se inscreve no canal já Come tudo Morrendo de fome Mas agora vamos ver o final dos moleques Que já terminaram de comer Olha, ele chegou agora Comeu já Provou? Já canto Provado? Gostouzinho E ele é o zinco? A carne é gente boa É jacã É o fugaço Provado, João? De segunda pra cara Provado, Zé Provado, Zé Ah, tá ao ponto, né? Por isso é uma passada Provado? Tá bom Provado, Pedrinho Quem que fez a janta? Você? Eu e o Tarek Aprovada não, calma Por que não? Mas ficou bom? Não, tá dura a carne Tá queimada Não, mas a carne foi com o Shazam Ficou com o Shazam? Hum? A carne foi com o Shazam A carne foi com o Shazam A carne tá ruim, o resto tá bom O Shazam? Como é o nome dos caras? O resto tá bom Já canto A carne tá ruim O resto tá bom, né? Ó, o resto tá bom A carne foi com a peça Eu fiz tudo Eu vi que fez tudo Melhor Mas... Sempre faz a janta Lava a louça Não Não Lava a louça Tá chapando Mas é isso Se gostou do vídeo Deixa muito com o seu like Tamo junto Vai dar noizinho Fui